Hoje mais um dia de mergulho né E aí tô levando aqui os parceiros Célio, o parceiro Bela E aí hoje vai o nosso parceiro aqui, o irmão, o Jefferson Tá participando aqui desse mergulho hoje E é isso aí pessoal, vamos praticar mais um dia de pescaria Pra vocês puderem acompanhar aí no canal Quem não é inscrito no canal aí, que se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho Não é não Célão? Dê o joinha Valeu galera, acompanha aí mais um dia de pescaria Tamo pegando a estrada agora E aí galera, acabei de chegar aqui na fazenda Onde a gente vai praticar o mergulho hoje A convite aqui, o parceiro aqui Adés Adés, obrigadão aí pelo convite meu irmão Então vamos aí praticar o mergulho hoje aí E aí ver o que a gente consegue capturar Cadê tu irmão? Vou pegar a moto Valeu É isso aí galera, local aqui da pescaria, local do rancho Local aqui do rancho, a gente vai acampar aqui debaixo da mangueira dessa aqui, excelente Plantaçãozinha de mamão Onde nós vamos fazer o torrado, o frito Olha aí, só tem problema, a gente esqueceu a frigideira Mas o parceiro Adés vai arrumar uma frigideira aí para nós, né Adés? Eita galera, já estamos aqui no rancho Mas é hora de ir, é hora de ir, olha É hora de me matar ela de água Olha É hora de tomar o velho café antes de cair na água, né meu irmão Galera aqui ajeitando os equipamentos Já saí raios de molinete O Belê aí ajeitando seu arpão Salhão por ali, meu equipamento está por aqui O arpão já está pronto, a caixinha já está pronta Café Vamos tomar um cafezinho agora com um biscoitinho aqui, né Tem rapadura galera, ó Cafézinho tem pão Arpãozinho, mano, ó É isso aí, tomar um cafezinho agora Para daqui a pouco entrar na água Não é não Salhão? Já, já, viu? Show Show É isso aí galera Chegamos aqui no local da pescaria de hoje, ó Água Cristalina, né meu irmão? Cristalina, cristalina Vamos praticar aqui o mergulho hoje Isso é isso de aqui Agradecer aqui mais uma vez o parceiro Adessa aí, né Nos convidou aí para praticar essa pesca E aí pessoal, vamos se equipar, entrar na água aí E vamos ver o que a gente consegue capturar, beleza? Adessa, obrigado aí pelo convite meu irmão De novo parado aqui, Zé Galera, todo mundo pronto aqui? Eu, parceiro Félio Parceiro Bela E aí vamos começar agora o mergulho E começar as capturas Valeu! E aí E aí E aí A luação do mar 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 Vamos ao O que é isso? 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 O que é isso?